Visto como o ícone que define os jogos de ação modernos, Devil May Cry é a série que serviu para inspirar os famosos como God of War e Ninja Gaiden. Sua quarta versão é ainda mais especial por estrear a franquia na nova geração de videogames. A história também toma um rumo diferente e apresenta o novato Nero, um jovem que vive escondendo todos os seus poderes ocultos impressionantes. As coisas só mudam quando a cidade é atacada pelo lendário herói da série, Dante. É aí que a aventura começa. Seguindo a tradição da série, o game é difícil e exige bastante do jogador, colocando inimigos agressivos e inteligentes. A inclusão de Nero como dos personagens jogáveis também traz muitas novidades, como o poder do Devil Bringer, uma mão espiritual que o protagonista poderá utilizar de diversas formas. E para ninguém botar defeito, o game também dá a chance de se controlar o lendário Dante depois de se completar metade das fases. Visualmente, Devil May Cry 4 é um dos jogos mais bonitos da geração atual. Os modelos de personagens são vivos e expressivos, assim como os cenários que esbanjam toda a personalidade da franquia. Devil May Cry 4 já está disponível para Playstation 3 e Xbox 360. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.